Oi gente, vocês viram essa atualização do WhatsApp novo, né? Ó, a gente vai mandar uma foto agora, eu achei super prático A gente vai mandar uma foto, ó Aí tem esse numerozinho aqui, ó, do lado Tá vendo aqui, número 1? Se eu clicar nele, ó Ele só vai aparecer uma única vez, ó Quando, que eu tô mandando aqui pra Jefferson Quando ele abrir lá no WhatsApp dele, que eu vou mostrar ali como fica Vai sumir daqui da galeria, tá? Peraí, ó, vou mandar pra ele E vou abrir aqui o celular dele Então aqui é a foto que eu mandei, né? Eu vou abrir aqui, ó Ih, apagou Olha Tá vendo a foto? Quando eu fechar essa foto, não vai mais aparecer pra ele Aparece essa mensagem agora Mensagem aberta, pronto Nem ele consegue mais abrir Só uma única vez E lá no meu, eu vou voltar aqui pra vocês verem que aparece também pra mim E pra mim apareceu aqui, ó Mensagem aberta Porque ele já viu Né? E eu também não consigo mais abrir essa mensagem Então, atualização maravilhosa do WhatsApp, ó Se eu clicar, ela não abre mais Não vai pra nossa galeria mais Acabou isso Então, pra quem gosta muito de print Gosta dessas coisas Então ficou maravilhoso, né? Então, gente É uma versão aí mais recente do WhatsApp Espero que vocês tenham atualizado Se não atualizou ainda Vai lá na Play Store e atualiza o seu WhatsApp também Tá bom? Tá bom?